Pessoal, olha só a história do DNA Hora da Verdade desta semana. A gente vai conhecer a história da Francielle. A Francielle é uma mulher de 32 anos. Conversei com ela agora há pouco, ali, né, quando ela estava ali na sala de espera. Ela nunca teve o nome do pai nos documentos. Ela conheceu o pai dela, né, quem ela acha que é o pai dela, só que não teve esse registro. E aí o pai, quem ela acha que é o pai dela, morreu quando ela tinha apenas 9 anos. Ela, né, não tinha ali, não teve as condições financeiras para buscar esse exame. E aí ela viu uma oportunidade de realizar esse sonho dela aqui no quadro DNA Hora da Verdade. O Divino Rufino conta essa história para a gente. O DNA Hora da Verdade de hoje conta a história da Francielle, que quer saber se o William é mesmo o pai dela. A Francielle nasceu em 1991 aqui em Goiânia. Tem hoje 32 anos. E assim que ela nasceu, pouco tempo depois, o pai e a mãe terminaram o relacionamento. E ela não foi registrada. Aos 9 anos de idade, ele procurou a mãe para fazer o registro. Mas ele acabou morrendo num acidente de moto e esse registro não foi feito. Agora, a avó paterna dela procurou ela para ela fazer o teste. Por que ela te procurou, Francielle? Ela procurou porque meu avô Edivaldo veio a falecer e porque eu e mais três não tinham registro, não tinham sido registrados, até para não ficar desamparado. Ela pediu para fazer o registro. A sua irmã é registrada, né? Sim. Com o nome do William, só que você ainda não. Então, por isso que ela procura vocês. Ela pediu para a gente, para a gente não ficar desamparado, não perder os direitos, que era para procurar fazer o DNA, porque a justiça pedia a comprovação que era filho realmente legal do William. Então, quer dizer que o William tem dois filhos registrados, um deles é a Graciele, que é a sua irmã, e o outro? O outro é o Paulo Henrique, o Paulo Henrique, a Graciele e o Paulo. Aí, fora que não são registrados, são o Ronan, o César e eu. Então, você, o Ronan e o César também vão fazer esse exame? Todos os três vão passar pelo mesmo procedimento, fazer o exame de DNA para comprovar que realmente é filho do meu pai. Mas, como você disse, o Franciele, para você o mais importante é saber se é ou não é e ter o registro ali na certidão. Para mim, hoje, é descobrir se realmente eu sou filha do meu pai, porque eu acho que bem dos materiais quase não tem. Eu acho que nem compensa também. Eu acho que é mais fácil deixar para ela, mais cabível, né? Porque ela está idosa, precisa. E outra coisa, a gente acha que pai e mãe, a gente tem que respeitar, tem que respeitar. E meu pai, eu acho que sempre vive com isso, porque minha irmã é registrada e eu não. E isso fez falta na sua vida, Franciele? E muito, porque eu acho assim, porque eu sou muito familiar. Minha família sempre, família para mim é tudo, é meu tudo, é meu chão. Então, eu não tive o convívio do meu pai. Então, várias vezes, eu chorei, eu tive o convívio do meu padrasto. Então, foi meu padrasto que me criou, foi meu padrasto que me deu tudo. Esse exame de DNA, então, Franciele, você acha que vai servir meio que para virar a página? Para virar a página da minha vida e colocar o nome do meu pai, que eu acho importante, porque se eu tenho um pai, tem que estar lá. Vai ser coletado agora o material genético da Franciele e da Graciele. As duas são filhas da Maria Regina, irmãs por parte de mãe. A Graciele é filha do William, registrada. Então, vai ser feito o exame de reconstrução genética. A comparação do perfil genético da Franciele com o da Graciele e também com o da Dona Elisa, que é mãe do William. E o resultado, você confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. O resultado, agora ao vivasso, aqui no estúdio do Balanço Geral, na Record Goiás. Aqui o telefone, inclusive, do Laboratório Biocroma. Passei na porta do Biocroma, sábado, no Bora de Bike. Castelo Branca, né? Aham, Castelo Branco. Bom demais. É pertinho da Vitamina de Lacerda, lá, né? Em frente à Vitamina de Lacerda. É, bom demais. Você lancha lá de aí, quando? Toda vida. Está aqui o Cairo, Cairo Siciliano, representando o Laboratório Biocroma, nosso parceiro no quadro DNA Hora da Verdade, que tem ajudado-nos aí nesse verdadeiro serviço prestado às pessoas, desse resgate da história, desse direito, que aqui hoje, no caso da Franciele, nós estamos falando de um direito, pessoal. É direito de todo ser humano saber ter ali no seu registro o nome do genitor, da genitora. Milhares de pessoas no país, ainda hoje, né? Mesmo com toda a evolução tecnológica, da legislação e tudo, ainda não tem o nome do pai ali no documento. Isso é um direito. Isso é um direito. Ele já está com o resultado na mão. Está aí. Franciele veio, né? Trouxe, inclusive, o filhão ali. Quantos anos que ele tem? Doze anos. Doze. Você tem quantos filhos? Três. Três. Qual que é a idade dos meninos? É, um de oito, um de cinco e um de doze. Olha só. Você mora aqui em Goiânia? Em Goiânia. Você faz o quê? Sou frentista no posto Carrefour. Você é frentista há quanto tempo? Há cinco anos. Cinco anos. E aí, quando você era criança, o seu pai, né? Quem você... Quando eu fui ver, meu pai já estava com nove anos de idade. Você foi conhecer ele, você já tinha nove? Já tinha nove anos de idade. Quando eu fui conhecer, meu pai até mesmo pra... Ele me procurou pra poder arrumar o registro, que eu não tinha o registro. Naquela época ele queria arrumar. Isso. Só que em poucos dias ele apareceu lá em casa com o corte na mão, falando que tinha que me registrar, que ele não saberia se ele ia ficar muito tempo. E depois ele morreu num acidente. Aí uma semana depois ele morreu num acidente. De moto. De moto. Lá, então, são quatro filhos. São quatro filhos. Só a mais velha que foi registrada. Isso. Os outros três... Não. Os dois filhos foram registrados. Então, no caso, são cinco. E três não. Três não. Três não. Dois foram, três não. Três não. Desses cinco, você é a mais nova. Eu sou a mais nova. A mais... E você quer saber? Eu quero saber. É um direito meu até pra mim cumprir o desejo dele, antes dele vir à óbito, porque o desejo dele era me registrar. Então, eu preciso dessa confirmação pra mim correr atrás do que eu preciso. E foram os seus supostos, né, avós paternos, né, a sua avó, mãe dele. Isso, minha avó pediu pra eu estar atrás, até porque meu avô veio a falecer, só ficou ela. Só tá ela. E ela quer passar isso a linha. E nós quer passar tudo a linha e virar a página. Até que ela tá muito idosa também. E o que você acha? Minha mãe fala 100% de certeza que os dois eram casados. Eles separaram, eles tiveram uma briga assim com o meu já tinha nascido. E era aqui em Goiânia que eles viviam? Minha mãe deu 100% de certeza que ele é meu pai. A família vivia aqui em Goiânia? Vivia aqui em Goiânia. Minha mãe trabalhava com a minha avó, moravam todos eles juntos, né, então... Ah, ela trabalhava com a sua avó paterna. Isso, ela trabalhava com a minha avó, a parte do meu pai, isso, minha mãe trabalhava pra eles. Moravam juntos, eles tudo, aí eles vieram a separar. Seu pai morreu muito jovem, né? Morreu. Quantos anos ele tinha? Eu acho que ele tinha 33 anos. 33. Pela cestidão de óbito, né, que eu olhei, né, que eu tive que ir atrás também da cestidão de óbito dele. Ele tá com 33 anos. Isso, já tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. E agora, interessante, cara, eu quero que você explique pro pessoal como é que foi feito esse exame, né, porque geralmente coleta-se ali do genitor, né, ou da genitora. Nesse caso, não. Como provava o genitor já tá morto, como é que vocês fizeram ali as várias coletas que foram feitas? Então, é uma metodologia bem comum, né, a gente tem muitos casos assim todos os dias. Foi uma reconstrução genética. A gente usa o perfil de parentes do suposto pai pra constituir o perfil do suposto pai. No caso, foi uma filha legítima, que é uma suposta irmã da participante, e a mãe desse suposto pai. Ah, olha só, hein? Então aí nós temos aí o componente genético da avó paterna. Por favor, cara. Por favor. Ó, lacrado. Semana passada eu tive a dificuldade de achar aqui onde que tava o resultado. Ai, Branquinho, não estraga o negócio não, aí. O trem é bem lacrado mesmo, viu? Metodologia tá aqui, né? Investigados. Maria Regina é sua mãe. Minha mãe. Maria Regina. Franciele é você. Isso. Sua irmã Graciele. E usaram a dona Elisa também, que é a mãe do pai. Interessante. Olha, quatro dados genéticos pra fazer esse cruzamento. Eu não preciso falar, viu, eu não vou falar. Eu tenho mania de ser bocudo, mas eu não vou falar não. Eu vou me segurar. Né? Hum. 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 Devolvo. Devolvo. Já olhei, tá. Tá na mão do Cairo. Mais uma história que vocês acompanham. Desfecho aqui na tela da Record Goiás. Franciele quer saber se é filha, né, biológica do suposto pai dela, que teve, né, cinco filhos, Cinco filhos. Cinco filhos com a mãe dela. Dois foram registrados, três não foram. Ela é a mais jovem, a mais nova. E ela quer saber. Foi feito o exame genético utilizando informação dela, informação da irmã dela, que é filha de pai e mãe registrada, da mãe dela e da avó paterna. Resultado com o Cairo Ceciliano do Biocromo. Cairo. De acordo com as análises genéticas realizadas... Peraí, peraí, peraí. Yuri tá me chamando, Yuri tá me chamando. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Já, já o resultado. Agora é hora da gente revelar o resultado. Pra você que tá chegando agora, o quadro DNA Hora da Verdade desta semana trouxe a história da Franciele, ela tem 32 anos e ela quer muito ter o nome do pai no registro, no documento dela. Ela é a filha mais nova de cinco filhos, pai e mãe. Os dois mais velhos foram registrados, né? Sim. Pelo seu pai, os três mais novos, que ela é a mais nova, inclusive, não foram. Tem só o nome da mãe no registro. O pai morreu, ela tinha nove anos, né? Logo ali depois que você conheceu ele, né? Sim, logo quando eu conheci, comecei a ter convívio com ele, ele veio a falecer. Logo que ela começou a ter convívio com ele, quando ela tinha nove anos, ele veio a falecer num acidente de moto. E aí nunca foi feito esse registro. Isso aí surgiu a oportunidade aqui, né? No quadro DNA Hora da Verdade. A avó paterna dela, que é inclusive, né? Esse registro, né? Ela que já está bem idosa. Foram coletados o material genético dela, da irmã dela, que aparece na imagem ali, filha de pai e de mãe, mesmo pai e mesmo mãe. Foi coletado ainda, para dar o 100% mesmo ali, né? Da mãe dela e também da avó paterna dela, a mãe do suposto pai dela. E aí esse resultado já está nas mãos do Cairo Ceciliano, nosso representante do laboratório Biocroma. E a partir de agora é com você, irmão. Resultado do DNA. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a filha investigante, a Franciele, e os parentes do suposto, do suposto pai, que há falecido, é existente, corresponde a 99,99%. 99,999999? Amém. Ou seja, o William é o seu pai. Como é que é o nome da sua avó? Elisa. A dona Elisa é a sua avó. Um beijo para a senhora, dona Elisa, para toda a família de vocês. A dona Elisa é a sua avó paterna. Está feliz? Estou muito. Agora é virar a página, resolver o que eu tenho que resolver. Cumprir o que meu pai queria, que era fazer toda a documentação. Era o último desejo dele ali, né? Era o último desejo dele. Mais de 20 anos atrás. Porque eu vou ter que fazer CNH de novo, vou ter que fazer o registro dos meus meninos, vou ter um gasto exato. Os seus meninos na certidão de nascimento, né? Inclusive um deles está aqui. Esse menino tem cara de ser bom de bola. Gosta de bola? Gosta de futebol, meu filho? A cara dele lá, ó. Palmeirense. Palmeirense? Palmeirense. Tá bom, tá bom. Tá comemorando título direto, tá bom. Pois é, era um sonho, né? Era. Do seu pai, seu. Sim. Da sua avó também, da família toda. Sim. Tá aliviada? Tá feliz? Graças a Deus. É, eu tô. Só não tô muito aliviada com o gasto, né? Que poderia ter menos, mas tá tranquila. Eu vou fazer a vontade. A última vontade do meu pai. Tem algum recado pra deixar com alguém? Não. Só a felicidade mesmo. Só, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, por ter abençoado minha vida até hoje. Por estar em pé todos os dias e trabalhar. Trabalhando, firme, forte. Firme, cuidando dos meus filhos até hoje. E é isso que é isso. Vai abençoar mais ainda. Me dá um abraço. Amém. Com Deus, viu? Obrigada. Obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigada a Record também. Amém. Amém. Por me disponibilizar. Porque eu nem teria condições de estar fazendo isso se eu não fosse pela Record. E pela Biocrama. É Biocrama? Biocrama. A gente fica feliz em poder ajudar, né, Caio? Muito obrigada. Com toda certeza. É um prazer ajudar. E quando dá esse resultado positivo, assim, a gente fica mais feliz ainda. É bom quando as pessoas saem com sorriso, né? Hoje eu mudei a cara, não mudei? Fiz uma cara séria? Eu fiz uma cara séria porque foi pro pessoal pensar, aí, não, ó, deu errado, não foi. E quase matou do coração, né? Tchau, foi um prazer. Obrigado, foi um prazer. Vai com Deus. Falei, garotão. Falou, Caio. Obrigado, meu irmão. Você viu, Iori? Eu fiz uma cara séria. Uma cara séria aqui que o pessoal pensou, ih, deu ruim. Não era, mas era. Oh, coisa boa, né? Graças a Deus aí, ela vai ter isso passado a limpo na história dela. E, ó, saiba você aí, se você não tem o registro do seu, o nome do seu pai lá no seu documento, isso é um direito seu. Você pode procurar, né, inclusive nas formas aí da lei, porque isso é direito seu, é direito de todo ser humano ter ali o registro de pai, de mãe. Inclusive, se você quer participar, né, quer passar essa história ali, fazer esse reconhecimento, sabe de alguém que tá nessa situação e quer muito, ó, tá aqui o quadro DNA, Hora da Verdade, o telefone é esse aqui, ó, pode entrar em contato com a gente no 3254-9287, pode entrar no WhatsApp também do Balanço Geral, né, no 98222-0016, pode entrar nas nossas redes sociais aqui da Record, conversar com a gente ali, né, e você vai poder fazer, poder estar aqui e passar a história limpo no quadro DNA, Hora da Verdade. Legenda Adriana Zanotto